Boa tarde, leitoras e leitores do Fantasma do Sacrado. Esse é o Informativo Paralelo, não é a cobertura da greve, a cobertura da greve que é bem rolada com a Mayara Santos, com as universidades, com algumas pessoas ali de Chapecó, tem alguns movimentos em outras cidades. E aqui, essa transmissão é o Informativo Paralelo, que está num molde novo, né, de azul. A gente decidiu ver as ruas através da manifestação da população, até pela educação, pelo desmonte, que enfim, é acontecido drasticamente na nossa educação. Então, estamos na rua. É um formato diferente, estamos com convidados especializados e vamos ter o nosso tema, que hoje, Thiago, é formação, docente e organização institucionalizante. O ódio, o ódio, não poderíamos deixar de vir a manifestação, ao mesmo tempo, confundar essa questão dos pontos da educação, tratando de um tema muito relevante, esse tema de conhecimento, de uma cidadania, grande parte dos docentes, e da nossa comunidade, que era mesmo, dos adultos. E estamos aqui, então, com muita honra, recebendo alguns especialistas, e a gente levanta alguns, pessoas que atropundam essa pressão já há bastante tempo, e vai ser muito legal poder conversar, com um pouco mais tempo, depois que a gente, em outro momento, atropuma esse debate, né. Mas, então, vai ser uma pressão muito legal, se queremos, vamos lá, vamos lá, já. Então, vamos lá, vamos apresentar aqui nossas possibilidades, para lá, o professor é que é a professora em Santa Maria, a professora é pedagoga, pra lá, vamos lá, o próximo dia, o ódio, o bom dia tem um leque de dangerousar. Mas, aquiás, a Maria é o sino especial, nósamos lá, e a gente vai olhar o leque, a minha alguma coisa que não workou, a minha staring Maria, a minha verdade, sim, oi, hoje, o que eu acho, uma deixa de ver, a boca, também, com o dia de hoje, né, só a garantiação com o que a gente vai debater aqui hoje, a gente também está com a Nimi Decker, que é pedagoga e mestre em educação, que vem ali que seja ouvida. Muito bem, obrigada também, agradeço a oportunidade, é uma honra poder participar no portal dos da Casa, que a gente já vem acompanhando a todos os dias, e que sigam um partil nosso, então, cada vez mais acentuados a favor da educação pública, dos direitos dos trabalhadores, e a gente quer dizer que a gente concorda o que a gente vai vivenciando no momento em Brasília. É isso aí, bom, não vamos dar início aqui, a gente vai fazer o programa todo já está bem diferente, né, vocês conhecem o Programativo Paralelo, só que a gente fica dentro de esse vídeo, bem quietinhos e quentinhos, aqui está frio, mas a gente está disposto, isso que importa. E a gente vai discutir informação docente de organizações internacionais, eu vou passar aqui para o meu comentarista, Tiago de Castilhos, para a gente já começar aí essas perguntas. Então, no primeiro momento, gostaria de esclarecer mais sobre esse tema, né, de se fossem para o público, né, o que são essas organizações internacionais e qual é a relação dessas organizações internacionais com a formação docente, né, temas que, aparentemente, assim, estariam destacados, seriam coisas diferentes, né. Então, que organizações são essas, o que são essas organizações e como isso se relaciona com a formação dos docentes aqui no Brasil. Eu vou começar, então, ali pela Aline e vem o Pedro Semara, pode ser? Pode, mas... Então, vamos lá. É interessante destacar que, como o Tiago falou, né, muitas vezes a gente não consegue estabelecer um vínculo entre organismos internacionais ou organizações multilaterais, acabam tendo outros nomes, né, com a educação e com a formação docente. Então, eu vou iniciar aqui uma breve introdução, acho que a Josi também tem mais informações. Os organismos internacionais, eles se constituíram no mundo a partir da... Na verdade, a partir de 1944, né, no segundo pós-guerra, com o intuito inicial de colaborar, financiar na reconstrução dos países no segundo pós-guerra, né. E, paulatinamente, essa atuação desses organismos como o Banco Mundial, a OCDE e outros, né, essa atuação foi se diversificando ao longo das décadas no Brasil, isso é bem marcado na década de 80, 90, com o expressivo financiamento de projetos, não só na área da educação, mas também na área de energia, infraestrutura, saúde. E aí, é pra gente entender um pouquinho, né, em que momento histórico eles se constituem e como eles vão, aos poucos, metamorfoseando a sua atuação nos cenários políticos aí, não só no contexto europeu, né, mas principalmente na América, batido no Brasil. Acho que a gente tem mais algumas contribuições. Bem, me parece importante começar explicando o que a gente chama de organismos internacionais. na literatura da área da educação, os organismos internacionais também são chamados de organizações internacionais, de organizações internacionais, de agências internacionais, agências de informação, utiliza-se diferentes internacionais públicos, mas se refletir praticamente do mesmo grupo, né, de organizações que exercem um peso muito grande sobre os países direcionando políticas nas mais diferentes áreas, inclusive na educação. O que são essas organizações, né? Essas organizações, elas são formadas em grupos de países ou liberadas por países, geralmente liberadas por países desenvolvidos, e de interesse econômico e de solução para todo mundo. O interesse desses países e a essas organizações internacionais é de gerar um processo de governança supranacional. Essa governança supranacional é um público e tem influência de gestão sobre os países. e aí essa governança ela entra nos países como se fosse um poder para outro poder do país. Então, claro que elas vão atuar, essas organizações vão atuar em gestões de estratégia do sistema capitalista, gerando, então, esse processo de organização na área do lado. Isso se é feito em de acordes por meio de, geralmente, de pacotes de financiamento e essas agências e os governos locais aderirem a uma agenda de um agente, ou seja, como um contrapartida, como uma contrapartida do que deve ser para que a política seja implementada. O que a gente vê é uma estratégia dessas organizações internacionais composta, então, por esses vídeos de vários países, de gerar um controle sobre os outros países. E a gente tem políticas para todas as áreas, a educação é uma delas, e desde a educação tem várias ações, vários eixos, e a formação docente é uma das, é uma das, os eixos de reforma que são propostos para esses organismos internacionais. Por exemplo, no contexto atual, nós estamos em um momento de luta atrás da gente, um evento de resistência. Muitas das políticas que nós estamos impensando em Brasil hoje estão diretamente relacionadas com motivações e proposições de organismos internacionais. é o BID, o BID, é o Banco Mundial, quais são os principais organismos, professora Gusemara? São muitos os organismos internacionais, entre eles tem o BID, tem a ONU, que é um organismo maior, e essa organização, a ONU, ela tem dentro dela o Banco Mundial, a UNESCO, a UNICEF, tem também a UCDR, enfim, são muitas organizações internacionais que podem estar, assumir uma característica de uma organização governamental, portanto, a composição dela é bem dividida e os políticos desses países. Ou, também, uma organização financeira, como, por exemplo, o Banco Mundial, o FMI, o BID, então, do lado da ONU, ou o BID. Então, quando são organizações financeiras, elas se mencionam mais via financiamento com caráter bastante econômico. como são organizações de caráter governamental que não se distanciam. Tanto é que a ONU, como eu disse, tem dentro dela a UNICEF, o Banco Mundial, enfim, elas vão se articulando com o mesmo discurso para implementar uma agenda comum. Então, é mais ou menos por aí, né? Tá, tá, tá. Peraí, então, você tem mais alguma... Claro, muitas perguntas. Eu vou fazer essa segunda aqui que tá no nosso conferido, que eu acho que entra basicamente dentro disso que o que tá falando e explicou pra gente que são essas organizações, né? Que eu, particularmente, não conhecia. A gente fez um programa sobre educação em um BID, né? Que tá dentro disso, né? Então, eu conheço mais ou menos o BID, mas o que eu quero saber é em que medida exercem influência em políticas educacionais essas organizações aqui, nacionalmente? A nossa... Então, eu trouxe aqui uma citação pra gente esclarecer um pouco mais essa questão, que não é uma citação, mas o Roger Deio, que é um pesquisador britânico, refere ao Banco Mundial como uma nova ordem educativa mundial e o Roberto Lerre, que é um pesquisador brasileiro, né? Ele fala, então, que é um novo senhor da educação, né? Então, pra gente tentar entender um pouquinho como essa influência, como a Jússia falou, supranacional, ela vai se ramificando e encontrando espaços dentro da política nacional, dentro da política estadual ou mesmo da política municipal, né? O que a gente entende, então, que a produção de documentos normalmente são feitas, essas agendas são producidas com uma dicotomia que a gente costuma chamar a solução do problema. Então, eles produzem documentos, por vezes, encomendados pelo governo ou não, né? Mas são documentos produzidos na área da educação, onde eles vão lá e fazem um suposto diagnóstico, um suposto de pesquisa, normalmente, dizendo por que a educação não funciona, quais os problemas da educação brasileira, normalmente, desqualificando bastante a educação pública, a escola pública, a formação docente que é feita na universidade pública e aí, imediatamente, após o processo de desqualificar, eles vêm com as soluções. Então, como está tudo péssimo, muito ruim, aí nós temos um receituário e aí é onde a questão prescritiva, né? Então, quais políticas públicas na área de educação poderiam equacionar esses problemas que nós diagnosticamos, né? Então, se os governos federal, estadual, municipal, caso queiram melhorar essa educação, então, esses organismos seriam supostamente a solução ou uma suposta solução, uma proposição para isso, né? O que a gente entende é que não se trata meramente de um movimento prescrição-adesão. Então, não significa, a gente também não está querendo dizer aqui que os organismos internacionais prescrevem políticas e elas são imediatamente absorvidas ou aplicadas pelos governos locais, né? Seja nacional, municipal, estadual. O que a gente está querendo dizer é que existe uma burguesia internacional, né? Que representa o interesse do capital internacional que vai entrar num processo de disputa, de embate, de negociação com os governos locais. Então, é nessa possibilidade que a gente encontra maneiras de desplicitar as contradições, os embates, os processos de resistência dos movimentos sindicais, dos movimentos ex-identes sociais. Porque a gente entende que essa prescrição ela não encontra imediatamente uma adesão, né? Porque também nós temos uma burguesia nacional, né? Então, tem frações da burguesia e elas também dialogam, discutem, têm interesses próprios, né? Então, essa é uma das maneiras de que essas prescrições, elas vão influenciar as políticas educacionais do país, mas com todo um processo que oferece uma resistência e um espaço de desluta mesmo, né? Nesse discórdio complementar, E destacar algumas coisas que a Lili acabou de comentar, né? A Lili foi mostrando como essas organizações, elas vão agindo para que as políticas sejam propostas. E para nós, que estudamos políticas educacionais, especialmente a influência das organizações internacionais do Brasil, nós temos clareza que não se trata de uma influência ou uma determinação externa do país, de uma passividade do país. O Brasil não é passivo ao adotar, ao abrir a uma agenda política. Ele é ativo. E nessas organizações internacionais, em líderes, ou de governo, em intelectuais da universidade, pesquisadores que concordam com essa agenda e também formulam essa agenda e divulgam essa agenda política internacional. Então, quando vocês se perguntam se é que há uma influência, há uma influência, mas não é uma influência determinada de fora para dentro. Aqui dentro, desse país, tem pessoas que concordam, não se concordam, com o clima e ajudam a divulgar. E aí, a estratégia de implementação dessa política, a forma de ação desses organismos, envolve, como a Lino falou perfeitamente, a construção de um... Geralmente, tem reportagens usando a grande vídeo, dizendo o país tem problema, está um caos, mas nós temos a solução, nós temos um novo. Então, eu trouxe aqui só um exemplo para você ter uma ideia, do Banco Mundial, em 2017, eles lançaram um novo amor chamado ajuste justo, dizendo que o país tinha problemas na questão fiscal, e, na verdade, não só na questão da... do uso dos recursos públicos, mas, inclusive, nas mais diferentes áreas e na educação. E na educação, dizem, ó, na educação não se formam bons educadores, a universidade, ela é elitizada, é para alguns, etc, etc. O funcionalismo público é um bando de ricos, eles construíram um discurso de caos. e aí é óbvio que a grande mídia ajuda a divulgar, tá? Por quê? Porque se quer construir um consenso, e aí, no ano seguinte, em 2018, o próprio Banco Mundial lança um outro populismo, agora, direcionando a política, ou seja, propondo a gente. Então, o Banco Mundial é um relato refleto de dados cheios de buracos que estão escritas, a realidade, que são facilmente renovados, mas são públicos, e aí parece que os números não aumentem, não aumentem, e aí, em seguida, vem o propósito na política. No campo da educação, isso é feito com muita frequência. Ontem mesmo, a da Cinepó, publicou uma reportagem a partir de um relatório da OCDE, dizendo que a formação de professores no Brasil vai de mal a pior. E aí, desconstruindo todo o trabalho de formação de professores, só que no público, sempre criticando, como a Lívia mencionou, as instituições públicas que são fatores de professores. E aí, é certo que, lá no final do documento, vem as proposições, e aí começa uma agenda de reuniões para se construir um consenso em torno do rumo, no caso da formação da Cinepó. Então, só para a gente entender um pouco que a Cinepó é uma importância, porque ela é orgânica, não é passiva. A Lili vai falar, mas... Eu só queria complementar também essa questão de relatórios que a gente mostrou aqui, que é só um exemplo de um arsenal de comunicações que o Banco Mundial, a OCDE e outros organismos vêm produzindo para a área da educação. E é importante destacar que quem assina ou a equipe técnica que compõe esses relatórios, são, de fato, economistas, pessoas comprometidas com o grande capital ou que têm já associações com classes empresariais ou com áreas da administração empresarial ou mesmo da economia. Então, é interessante a gente entender que dentro da perspectiva de um organismo internacional, quem fala de educação não é educador, não é pesquisador da área da educação, não é professor. Então, nós temos hoje economistas produzindo conhecimento ou pseudo conhecimento, que é uma falácia, um conhecimento falacioso, pesquisas tendenciosas, falaciosas, encomendadas para fazer com que a sociedade capitalista necessária seja produzida pelo campo da educação também. Então, a educação passa de ser um campo de enfrentamento, mas que começa a aderir e respaldar esse projeto educativo do capital para a classe trabalhadora. Obrigada, Lini. Obrigada, Jacemara. A gente vai fazer aquele intervalinho que a gente combinou. Raul Fittipaldi, que está aí no comando da edição. Um abraço para o querido junto com a talidade de laser. Tiago, vamos fazer um breve intervalinho? Informativo paralelo a outra informação. Espera aí, mãe. Não, não, não. Espera aí que a gente vai ter agora o quadro Rima da Rua. Eu vou levantar, mãe. Levantei, estou de pé. E a gente está aqui com os nossos amigos e companheiros. E como vocês sabem, vocês que ouvem o Catatito Paralelo, esse maninho aqui, ele participa no quadro A Rima da Rua, que é um freestyle sobre o tema do Catatito Paralelo. E agora a gente também tem o MC da EMI. E 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 da EMI. Então, não tem uma noite. E da Rua, não tem uma noite. E da Rua, não tem uma noite. Então, tanto, não tem muita coisa para passar nessa mensagem da própria educação. Isso não é uma viagem, é sabotagem. Esse sistema paralelo. Eu quero grana, quero verba, é isso que eu quero Eu, os professores e os colegas, bem alimentado E você sabe, eu vim passar o meu recado Pra derrubar o Estado, desse jeito já não dá Quero educação, eu quero tempo pra estudar Mano, que não é uma fofoca Eu quero mais verdadeira para as cotas Mas não foi meu mano índio E é delígico, por isso eu vou fazendo esse rap Nem de raciocínio Faz muito tempo que eu tô pensando Sobre a permanência, mano Que nós tá lá sempre lançando a mensagem Sabe qual que é das universidades Meu parceiro não é um sacrilégio Eu quero estar na faculdade e também lá no colégio Vou dizer já um papo pra ti Vou segurar o beat, quem vai fechar é o da Remy Prima da rua que o futuro é permanente O desacato nós abre a sua mente Vai virar, vai virar Meus irmãozinhos tudo jaz É o sarau da costeira fazendo o que o governo não faz Parceiro, então sem besteira A escola lá do bairro tá fechando Anísio Teixeira, você não sabe E na sessão, só um recadinho em comunidade Que vai ter demolição, pode crer? Mais uma Então assim, que esse governo se assume Faça o certo, parceiro de verdade Eu e meus irmãos ainda conseguimos entrar na universidade Mas assim, tá achando que eu sou burro? Pelo menos nós tá lá Mas e os meus, qual que vai ser o futuro? Fala aí, DKG no professor Tamo sempre na rua Esses olha pra nós ver que não é doutor Não é mesmo? E eu faço direito Agora esse prefeito não é doutor Mas com favor, muito respeito Muito obrigado, mandando aqui o papo Eu, DKG e o portal do desacato Essa galera manda muito Vamos aproveitar pra divulgar os trancos, né? Deixa eu ver se você veio aí Deixa eu ver se você veio aqui Hoje eu vou estar lançando um clipe também Esse aqui eu mantenho esperança Diariamente eu vendo nas ruas E... E... Qual o teu nome? E o tempo, DKG, 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 dança O nome do clipe Na dúvida, dança Tem alguma coisa aí que você tem que explicar pra mim? Vai ter ali Tá vindo na sequência Na verdade, a gente tá fazendo um som Sobre a escola Anísio Teixeira Lá na costeira Que vai ser demolida, né? Faz a precarização Já fecharam as escolas Tá sem aula Então essa música tá chegando aí E convidar pro sarau da costeira Que é o movimento comunitário que a gente faz lá Pra divulgar tudo isso daí Agrotinar as forças E seguir Um dia amanhã A gente vai estar lá numa escola em Bigoacinho E também falando sobre educação Sobre... A gente vai falar muito sobre a educação Sobre o vídeo rock Convite da professora E estamos lutando Naquele modelo Sim, tá Gente, obrigada Valeu Também a gente tem um informativo paralelo Semana que a gente vai ir semanalmente Semana que vem Então vamos lá Semana que vem Então vamos lá E daqui a pouquinho a gente volta Com mais um informativo paralelo A gente vai fazer mais um copo De dez minutinhos E olha lá, mãe Tá linda A manifestação Tá cheia Daqui a pouquinho a gente volta Oi gente Voltamos com o informativo paralelo Estamos aqui com as convidadas A Josemara Triquês Que é professora e coordenadora Do curso de pedagogia da UFSC E com a Aline Decker Que é pedagoga e mestre em educação Hoje a gente está aqui na rua Acompanhando a mobilização A paralisação que você está acompanhando Aí em desacato E a gente vai debater aqui na rua Em homenagem a esse dia Que tem tudo a ver Que é a formação docente E organizações internacionais Vou passar aqui a palavra Para o meu amigo comentarista Tiago de Castilho Tudo bem? Tudo bem, tudo bem Então não podemos deixar De participar dessa manifestação E para tratar e aprofundar De um tema muito importante Que então é a formação dos professores A formação docente E as organizações internacionais Organizações internacionais Que são articuladas Pelo capital internacional Que é transnacional também Então essa Então como a Aline estava Vinha falando Da burguesia Da associação das burguesias locais Com o capital internacional Essas organizações internacionais O BID, o Banco Mundial A própria ONU, a UFMI Então vínhamos tratando sobre Sobre essas organizações E agora Entrando mesmo No filé do tema A pergunta que eu gostaria de fazer Para essas professoras É sobre qual é O professor almejado Por essas organizações Qual o professor Que essas organizações Pretendem formar Vamos começar com a Aline Aqui Então eu vou Trazer algum Eu vou falar um pouquinho Sobre a minha pesquisa No mestrado Em que eu Trato justamente Do Banco Mundial Que é um dos organismos Internacionais Que a gente vem debatendo aqui E eu fiz um trabalho De análise documental De documentos publicados Escritos e publicados Pelo banco De 2000 a 2014 E aí o que a gente Pôde perceber Nessas publicações É que há um arsenal De como a gente falava antes Primeiramente Eles fazem diagnósticos Da educação pública brasileira Da América Latina também Mas eu estudei especificamente O Brasil E aí eles fazem Então esses diagnósticos Com dados Números Muitas planilhas Dados estatísticos E com toda uma retórica Que desqualifica A educação pública E a formação docente Proposta nas universidades Públicas Dizendo então Que ela é ineficiente Que ela é precária Que não atende As demandas do mercado Que não prepara O trabalhador Para o mercado Ou seja Não trabalha o professor Porque é importante A gente entender isso Né Thiago De que Quando a gente fala Em formação docente A gente está falando também Da formação da classe trabalhadora Porque Em última instância É o professor Que vai estar dentro Da escola pública Fazendo a formação Da consciência Né E aí por isso O professor também Então importante Né Que inclusive Nos documentos Essa importância Essa centralidade Do professor É dada nos documentos Então olha O professor ele é importante A formação do professor É importante É central Para a qualificação Da força de trabalho Que o mercado exige Né No século 21 E tudo mais Mas ao mesmo tempo Que é conferida Essa importância O professor Ele é então Desqualificado Como mal preparado Que a universidade pública Não dá conta Desse processo de formação Desse professor E aí consequentemente Lá no final do documento Ou na segunda metade A gente percebe bem Esse movimento Né Então Primeiro faz um diagnóstico Dizendo que está tudo Muito ruim E aí depois faz As proposições De políticas Que então Podem Consertar Ou melhorar Uma proposta De formação Então que daria conta Na minha pesquisa É interessante Destacar Que Nesses documentos Analisados Eles já faziam Menção A coisas Que hoje A gente está vendo Propostas do MEC Por exemplo Um deles Reforma do ensino médio Lá nos documentos De 2010 O Banco Mundial Já falava Que o ensino secundário Precisava então De uma formação Na área de matemática E ciências Sem as humanidades Isso em 2010 No documento Desse período E aí agora A gente vê Essa proposta Que realmente É matemática Português E acaba excluindo Outra questão É a residência pedagógica Que seria O que a gente conhece Também como residência médica Que seria um tempo Do profissional Atuar na área Durante o seu processo De formação Isso também Lá na Empiria Apareceu em 2010 E hoje Se constitui Como uma proposta Do MEC Eu tinha anotado Algumas outras Aqui A própria base nacional Comum Curricular Que trata De uma padronização Do ensino Então por que padronizar O ensino? Porque você acaba Forçando a universidade Também A padronizar A formação Do professor Porque se eu tenho Um professor Que tem que dar conta De uma base nacional Padronizada Então é uma maneira Também de incidir Lá na universidade Para que a universidade Dê aquele tipo De formação E aí para finalizar Acho que a Josi Também com certeza Tem outras coisas A acrescentar Mas respondendo A pergunta do Thiago Especificamente O que a gente percebe Eu trato Essa é uma Digamos assim Não uma tese Mas uma hipótese Muito forte Que a gente traz Na pesquisa ali Que no caso a minha Foi com orientação Da professora Olinda Evangelista A da professora Josi também Então ela nos ajudou Nesse percurso De pesquisa E o que a gente Pôde perceber Thiago É que a proposta É uma proposta De um professor Treinável Ou seja Um professor Com a formação Cambiável As demandas Do mercado Por quê? Porque se você tem Um mercado Que tem uma demanda Cambiável Mutável Logo você não tem Um tipo Thiago De formação Mas uma formação Que sempre se movimente Em relação E em consonância Ao movimento Do mercado Então De acordo com as demandas Do capital Para a educação Logo serão As demandas De formação Para o professor E consequentemente Para a formação Da classe trabalhadora Então é uma política Bastante perversa Porque a gente entende Que é um professor Que nunca está pronto É um estado De eterno por vir É um professor Que nunca está pronto Então se ele se qualificar E fizer outras coisas Em algum momento Ele vai estar pronto Mas esse momento De estar pronto Nunca chega Já que as demandas Do capital São cambiantes Também A Jússia Mária Vai acrescentar Mais Então Penso que Quero destacar Da fala da Aline Esta ideia De que A preocupação De atuar Na formação docente Ou seja Da política Dos organismos internacionais Se debruçarem Sobre a formação docente Tem em vista Atingir lá Os estudantes Que serão futuros Trabalhadores Então por isso A preocupação Com os professores De um lado Que tipo de professor Que é criticado Porque aí a gente consegue ver Na oposição Quem que eles defendem A crítica feita A crítica aos professores É que eles são Acomodados na carreira De que a formação É demasiadamente teórica Então Por exemplo Ontem a gente estava lendo Uma reportagem também Da Unesco Criticando Que na formação docente Se estuda Intelectuais Que pra nós São Intelectuais Que são base Que são os teóricos Que orientam Toda a formação Docente Que já são falecidos Que eles são do século passado Então pra que estudar Piaget Vigotsky Valon Sendo que já tem Intelectuais da neurociência Que são novidade Então tem uma crítica Um ataque à formação Então é demasiadamente teórica A formação docente Ela precisa ser mais prática E por que ela precisa ser mais prática? Porque se quer Que o estudante Futuro trabalhador Também tenha uma formação Mais prática Pra logo entrar no mercado de trabalho No fundo O que se está buscando É formar um conjunto de estudantes Pro trabalho simples Pra aquelas profissões Que demandam baixa qualificação profissional Porque tem a ver Com o tipo de De trabalho Que tem a ver Com o tipo de desenvolvimento Do nosso capitalismo Aqui local Então se deseja Que este professor Seja mais flexível Que ele esteja preparado Pra assumir diferentes funções Na escola Inclusive pela falta De outros profissionais Que ele seja O que eu chamei Na minha Na minha dissertação E na tese Um instrumento Da reforma Que ele seja protagonista A expressão protagonista Nos documentos O que quer dizer? Que os professores Entendam a política Mas não entender a política Como nós estamos fazendo Entendendo as relações Que tem por trás Mas compreendam Uma política Para implementá-la E para implementá-la Ou seja É um professor Formado de uma maneira Aligeirada Que também Vai lá na sua base No chão da escola Também fazer uma formação Aligeirada No chão da escola Por isso que não precisa De muitos conhecimentos Das outras áreas O que interessa ao mercado É um trabalhador Que domine Minimamente O português A matemática Um pouco de conhecimento Da ciência E no fundo É isso que vai se colocando E aí vai se Tendo uma estratégia De se controlar também Que aí tem uma outra face Do desejo Do controle Sobre os professores Que é justamente Controlar os professores Porque na rede pública Os professores Significam resistência Também às políticas Então se tem políticas Que chegam na universidade Também tem uma estratégia De controlar aqueles Que resistem A implementação das políticas Então Mais uma face Então o que se quer Que tipo de professor Que se quer É flexível É polivalente É um professor adaptável É um professor Que inclusive Seja empreendedor Se na falta De um bom salário Que ele crie Meios e estratégias Para aumentar O seu sustento Que não questione A retirada De direitos trabalhistas Inclusive da estabilidade Que ele tem Ao mesmo tempo Um espírito de equipe Com o seu colega Mas também Na lógica meritocrática Dos bons resultados Tanto é que As estratégias de avaliações Em cima da escola Remuneração por resultado Enfim São aí elementos Para a gente entender Essa complexa política O professor Ele passa a ser também Um pacificador Existe essa pretensão De um professor A agenciar Essa Porque Imagina a sociedade Uma sociedade brasileira Uma sociedade em conflito Em permanente conflito Qual o papel Do professor Diante dessa realidade Conflitual Então Segundo esse modelo Almejado Por esse Capital transnacional Por essas organizações Tem uma Tem uma coisa Que a gente acabou Não comentando Na primeira rodada Que é A forte ênfase Que é dada Por todos os organismos Internacionais Da educação Como estratégica Para o desenvolvimento Econômico E alívio da pobreza Isso E alívio da pobreza Isso Então Nessa questão Da educação E eles utilizam Isso constantemente A educação É um meio Para o desenvolvimento Econômico Um discurso Como se o país Tivesse uma boa educação O desenvolvimento Econômico Estivesse garantido Sem levar em conta E sem explicar Que o Brasil Já chegou a ser A sétima economia mundial E índice de desenvolvimento Humano Péssimo Os dados da educação Também extremamente complexos Só que Os dados da educação São Ui Opa Não, não, não Não, está tudo bem O imprevisto Da natureza Sobrevivemos Não, estamos aí Estamos espertos Vem ataque de todo lado Vem de cima Vem do lado Mas olha Acho que foi o Bolsonaro Que mandou Não, mas vamos lá Retomando Vamos lá Retomando Então assim Os professores Eles são vistos Então Eu estava dizendo assim Bom A educação Ela é colocada Como o desenvolvimento econômico É garantido o desenvolvimento econômico E aí tem contradição Nesse processo Porque a gente consegue ver Que no país No Brasil A gente consegue ter Uma exploração imensa Dos trabalhadores Que gera Enriquecimento imenso Para alguns E empobrecimento De uma massa E aí você pergunta Se os professores Eles não são estratégicos Para esse controle Os professores São controlados Para não gerar Para não gerar Movimento de resistência De questionamento Dessa lógica Eles são utilizados também Sim, para um controle Para um controle social O alívio da pobreza Porque se o país Tiver um índice de pobreza Num certo ponto Isso pode ser nocivo Para o desenvolvimento econômico Para o capital Então a pobreza Vai continuar existindo Porque não se ataca a origem Senão se atacaria O sistema capitalista Enfim Mas tem esses elementos Então sem dúvida Os professores São controlados E eles tem a função Também de controlar Lá na ponta Mas sempre Eles entendendo Que eles precisam Ser protagonistas Eles precisam ser ativos Nesse processo Então já são professores Desculpa Já são professores Que tem uma consciência Vamos dizer assim Não tão Não tão consciente Né? Mas são professores Que já são moldados Para Por uma Talvez por uma ignorância Por uma alienação Né? Porque eu fico pensando Se os professores Até quando que os professores Vão conseguir Enfrentar isso Dignamente Porque já não é digno Né? Então Eu acho que os professores Estão com data contadas Não? Como que é isso? Não, sem sobra de dúvidas Não Porque tem resistência Eles não tem controle Sobre esse processo Né? Prova é o que está acontecendo Aqui hoje A gente está resistindo Né? E isso tem que continuar Agora Para a gente resistir Tem que A gente tem que fazer Um constante esforço De formação Mas uma formação Densa Uma formação Que nos permita Como diz Galeano Olhar o mundo Para além do buraco Da fechadura Né? Então olhar o mundo Entendendo a complexidade Olhar essas políticas Que chegam lá no chão Da escola Entendendo como elas São constituídas E quais são os fatores Que estão ali Essa conjuntura Né? E aí Acho que Dentro do que a Jô Se vem trazendo E das questões Que a gente está abordando Aqui é interessante A gente pensar Então por que Então a formação docente Ela pode ser tão importante Né? Porque ela pode ser Uma formação de resistência Uma formação crítica Consciente do mundo Né? Para além do buraco Da fechadura Ou ela pode ser Uma formação alienante Que vai reproduzir Essa alienação Na escola Né? Então quando a gente fala Que a Jô Se traz essa questão De que eles apontam Muito Né? Educação como alívio Da pobreza E desenvolvimento econômico Primeiro que a palavra Primeiro que a palavra Alívio não é o fim Né? Então é reduzir mesmo Algo que seja Controlável para o capital Né? E para o desenvolvimento Econômico Para pregoar Lá na escola Essa falácia De que Olha Se você tiver educação Você vai ter emprego O que a gente sabe Que não é bem verdade Porque a gente tem Um número Alarmante De desemprego Inclusive composto Por pessoas Com alta qualificação Né? Nível de graduação E pós-graduação Então o que que se pretende Formar um professor Que venda esse discurso Dentro da escola pública E aí obviamente O espaço de formação Do professor Entre disputa Né? E por que que a gente Vai atacar então A universidade pública Né? Porque o projeto do capital Para a formação docente Significa praticamente A morte do sentido Social e histórico Do que a gente entende Por formação de professores Né? Então a gente não está Mais falando de um professor Que dá para o aluno Numa educação Que lhe é de direito Do que a gente fala Repetidamente Ou seja Da transmissão Dos conhecimentos Historicamente Acumulados pela humanidade Não Uma educação Para o trabalho simples Uma educação Onde você saiba Ler e fazer algumas contas Uma educação Que você possa Sair com as competências No mercado Para o mercado Para o capital Para o século XXI E uma formação Tanto da classe trabalhadora Quanto do professor Que se distancia bastante Né? Do que a gente entende Que é, como eu falei O seu sentido histórico E social Atrelado às humanidades Atrelado ao conhecimento Da humanidade Enfim É um projeto Bastante perverso Né? E que infelizmente Muitos colegas Professores Não estão Conscientes disso Né? Por quê? Ou porque fizeram Formações Em universidades privadas Que hoje A gente é preciso mencionar Concorre muito Com a formação docente Então nós temos Muitas universidades privadas Fazendo formação docente Ancoradas no projeto Do capital Sem nenhuma Possibilidade de resistência Então você Vai ter Autores Pesquisadores Que nós temos Tantos hoje No Brasil Que discutem A problemática Da política educacional Numa perspectiva crítica E esses autores Não serão lidos Nessas universidades privadas Né? E aí é o que explica Que a gente tem aí Infelizmente Um grande número De colegas Né? Que acabam atuando Pro capital Colocando E executando O projeto educativo Do capital Para a classe trabalhadora Sem muitas vezes Se dar conta disso Né? E eu acho que é um pouco Nesse sentido Que a gente precisa Se aproximar Dos sindicatos Se aproximar Dos colegas Que estão na rede Né? Para a gente discutir E problematizar Como a gente está fazendo aqui Um tema que é De fundamental importância Porque afinal de contas Define qual tipo De educação A gente vai fazer Ou não Né? Tá certo Gente Estamos com o tempo Contado já A gente tem que correr Lá para a manifestação Para a passeata Que já saiu Aqui da catedral Eu quero agradecer A presença de vocês Agradecer a presença Do Thiago Nosso comentarista Semana que vem A gente está lá No estúdio Vão ser elas Semana que vem? Não Não? Mas elas vão voltar Né? Daqui a três semanas Elas estão de volta Com a gente lá no estúdio Esse foi um informativo Paralelo Bem diferente Né? A gente veio acompanhar O ritmo das ruas O ritmo das manifestações E trazer esse tema Bem importante E atual Para essa conjuntura Que a gente está Vivenciando hoje Thiago Agradeço a participação Semana que vem A gente está lá no estúdio Estaremos no estúdio Informativo paralelo A outra informação E agradeço aqui As nossas convidadas Que é a Gisemara Triquês Que é professora E coordenadora Do curso de pedagogia Da UFSC Obrigada E se você quiser Dar uma palavrinha final Do que você acha Que faltou aí Então Primeiro lugar Obrigada Pela oportunidade De novo Espero que De alguma forma Eu e a Aline Tenhamos contribuído Para compreender Essa temática Que é complexa Mas fica aí O convite E a provocação Para que se questione Duvide De qualquer política Que chega pronta E acabada No chão da escola E entendam Que não é Sem luta Que a gente vai conseguir Mudar essa conjuntura E aí por fim Eu tomo a liberdade De para quem tem interesse Em compreender um pouco mais Dessas políticas educacionais Tem um livro Que está disponível online Só baixar gratuitamente Que foi organizado Pela professora Linda Evangelista Que foi nossa orientadora Minha no mestrado E no doutorado E do Alan Kenji Que trata sobre as leituras E as interpretações Sobre o campo da política educacional Mas numa perspectiva crítica Então o título do livro É Formação de professores no Brasil Leituras a contrapelo Aqui neste livro Tem um capítulo Tem meu Tem o da Aline Também E que traz um pouco mais Detalhado Explorado Essa questão das políticas Internacionais Obrigada Pela oportunidade A gente que agradece A participação Contribuíram muito E já aproveito Para agradecer também A Aline Decker Que é pedagoga E mestre em educação Assim como a Josemara Sua palavrinha final E já agradecemos E acrescentar A servidora do IFES Que Campos São José Pedagoga Lá no Instituto Federal Educação Pública Eu só tenho Agradecer E a gente fica A disposição No que for possível Colaborar Nos debates Ou com os nossos contatos Enfim A gente entende Que a pesquisa acadêmica Precisa sim Dialogar com a sociedade Ela faz isso sim Ao contrário Do que querem Fazer crer De que a gente Fica na universidade Fazendo balbúrdia Mas a gente vai Fazer bastante Balbúrdia positiva Em prol da classe Trabalhadora Obrigada Então é isso Gente Tá frio aqui No centro de Florianópolis A gente vai correr Lá pra passeata Pra se esquentar Né Thiago É desacato Doze anos Rede de jornalismo Solidário Tá